E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo fazer aqui uma análise da rom 1009 versão 7.8.28 no xiaomi redmi 24 milia tech essa é uma rom beta como vocês podem ver era uma versão beta uma versão em desenvolvimento e essa 1 ela está aí com o android é 6.0 ela ainda não chegou o android 7 é a versão 6 vocês podem ver aí ó o android 6 ok então pessoal eu vou aqui iniciar análise nessa ruim é essa ruim aqui ela não tá aí tudo traduzido né para o inglês né que é português não tá sempre sempre traduzido né algumas coisas ainda está em chinês aqui tá tudo em inglês então é que eu posso dizer aqui câmera nessa rua tá funcionando eu já fiz um teste tá funcionando de boa lanterna tá funcionando é brilho né aumenta de boa wi-fi tá funcionando é dados móveis não fiz o teste ainda porque eu tô sem crédito não tem como fazer aqui o teste internet móvel mas wi-fi tá funcionando aqui bom vocês ver a câmera eu tinha acabado também tá funcionando também tá normal né não tá abertando problemas tá normal aí igual na mil e amel e estábia né tá normal pra vocês verem ó Não tem aqui problema também com o flash, né? Nessas rumas aqui, 1000i, não tem problema com o flash. Tá naquelas rumas ao CP, né? Que tem uns problemas com o flash. Mas nessa rum, tá de boa aqui o flash. Sem nenhum problema. Vocês verem como é forte aí o flash, né? Vocês viram que não apresenta problema, não é fraca, não é forte aí. Ilumina de boa, né? Ilumina. Bastante brilho. O que eu mais posso dizer dessa rum, né? É, mole o voo, tá funcionando, né? Bloqueia aí, né? Bloqueia a tela, tá funcionando. Boa rotação de tela, funciona. Aqui, como eu tinha falado, né? Como eu tinha falado. É, o aplicativo aí, né? Tá em chinês, né? Esse aqui é o aplicativo de música. Então, tá em chinês. Algumas coisas tá em inglês. Mas, tá mais em chinês. Fiquei para inglês. Não tá todo em inglês, não. Pra vocês viram. Tá em chinês. Essa aqui é a loja, né? É a loja aí, né? Da versão chinesa, né? Que eles mudam a Play Store. Eles têm a própria aí, né? Lógio, né? Aí, é a própria loja deles. Também, pessoal, tem esse recurso aqui, né? Que é... É um boost aqui, né? Pra aumentar a velocidade aqui, o desempenho do aparelho. Tem disponível nessa room. Pra vocês verem, né? Tem essa opção aí disponível. Mas, aqui, um gerenciamento aqui de apps. Também. Disponível. Deixa eu voltar aqui. Ah, também tem essa opção aqui embaixo, ó. De acesso a root. Aí, pra vocês verem, né? Na room aí, 1008 aí, né? A global, né? Não tem essa opção aí, né? De acesso a root. Essa opção aqui, não tem. Nessa room China, né? Nessa versão, nessa versão chinesa, Tem essa opção aqui de root. De acesso a root. Essa versão também aí, né? Bem com vários aplicativos aqui instalados. Não é lá? Mas, aí não vem aqueles aplicativos do Google, não. E nem o Play Store. Gmail, não vem nada disso, não, né? Nessa room. Essa room, ela é rápida. É bastante fluida. Não é lenta, né? A rapidez entre apps e outros. Para abrir apps, fechar apps, é rápido. Não é lenta. Também, pessoal. Eu vou estar deixando aí na edição do vídeo. O teste que eu fiz diante do benchmark nessa room. Ela não marcou uma pontuação muito alta. Mas, eu vou estar deixando aí também na edição do vídeo. Para vocês querem assistir o teste do benchmark nessa room. 1.009. Aqui, pessoal. O boot tarefa aqui, ó. Vale esse aplicativo aberto. Deixa eu esperar aí. Perdeu o foco aqui, né? Na câmera. Pronto. Então, pessoal. Eu vou mostrar aqui mais detalhes dessa room. Para vocês verem. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL